Boa tarde, gente! Hoje eu quero começar esse vídeo mandando um abraço muito especial aqui para minha amiga Manuela e o esposo dela, William, que são lá de Mantena, Minas Gerais. Então, um grande abraço para vocês. Fazia tempo que não mandava abraço para ninguém. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Josué Carneiro, para Edna Rodrigues, Moacimelo, Joana Dark e o Everly. Que estão sempre aqui, né? Deixando aquele comentário para a gente. Olha que coisa mais linda, gente! Essa daqui é a Quiabo. Olha essa outra aqui, coisa linda! Essa daqui eu esqueci o nome, gente. Eu não sou muito boa com identificação. É a primeira vez que ela está florescendo aqui. Ela se enxerta, olha! Muito bonita essa flor. Depois, quando eu for editar, eu vou procurar o nome dela para deixar aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos botões, tá? Então, a gente vê que hoje ainda tem muita gente ainda tendo problema. Com a floração. E o maior problema, gente, dos botões começarem a abortar ou dar fungos é por conta da água, né? Por conta da umidade. Às vezes, a pessoa até diz assim, ah, mas aqui não está chovendo. A minha planta não está pegando chuva. Mas até o sereno da noite, dependendo, né? Às vezes, serena muito à noite e quando é de manhã já vem aquele sol forte. Então, isso também prejudica, né? Vai começar a criar fungos nos botões e logo depois eles abortam, né? Começam a cair. Então, você deve evitar, gente, no período que tiver, olha, sua planta assim, com botões, evitar umidade. Aí, se você usa uma adubação foliar, você vai evitar de estar aplicando na sua planta em cima dos botões. Se você quiser aplicar, mas sempre com cuidado de não estar molhando. Na hora da rega, a mesma coisa. Procura molhar sempre mais o substrato, né? Evitando estar molhando os botões. Aí, vem aquela pergunta, ah, mas então a minha planta não pode pegar chuva? Até pode, porque a rosa do deserto, ela gosta, sim, de água e também gosta de chuva. Principalmente a água da chuva, né? Porque a água da chuva, ela é muito melhor do que aquela água que a gente rega da torneira, né? Porém, dependendo da intensidade dessa chuva, ela pode, sim, estragar seus botões. Às vezes, a gente está aqui, olha, com os botões formados, que nem esse aqui, ó. Já começou a abrir, né? Hoje, abriu a primeira flor aqui, olha, desse buquê. Mas, se começa a chover muito e essa planta fica na chuva, provavelmente, eu venha a perder essas flores. Porque a água, a gente pensa que não, mas a água, ela penetra aqui, olha, gente, dentro do botão. E, principalmente, quando a planta tem mais de uma camada, quando é uma planta dobrada, ou tripla, ou quádrupla, né? Então, aquela águazinha que entra aqui, olha, entra aqui pelas pétalas da flor, acaba grudando as pétalas por dentro. Aí, fica ali aquela planta que você, o botão está bem formado, está bonito, mas não abre, fica ali preguiçoso, né? Então, um dos motivos de abortar muitos botões é a umidade, tá, gente? Aí, o botão vai ficando pretinho e acaba caindo. Outra coisa que pode causar, né? A queda dos botões é você deixar a sua planta muito tempo sem rega, né? Você deixa ali a planta, secou o substrato, fica ali muitos dias seco e a sua planta está com botões. Então, pode causar, sim, o abortamento dos botões. Outra coisa que pode também causar o abortamento é a planta não está bem nutrida, ela está com deficiência de algum nutriente, como é o caso do cálcio e boro. Então, quando a planta está com deficiência de calcio e boro, ela tende a dar má formação nos botões, aqueles botões que saem partidos, né? Que saem ali meio que embolados. E pode também acontecer de formar os botões e essa flor não ter força para abrir ou ela, ou acabar abortando mesmo o botão. Então, a gente tem que, primeiro, né? Como eu falei no vídeo de ontem, para quem assistiu o vídeo de ontem, que eu falei sobre a questão das folhas amarelas, com as flores não é diferente. Você vai ter que, primeiro, verificar o que está acontecendo ali com a sua planta. Porque não adianta você colocar lá o cálcio e boro, bonitinho, né? Nutrir a sua planta, se a sua planta vai ficar pegando muita umidade, os botões vão se formar e vão acabar não abrindo. Ou vai sair os botões e vai dar fungos, né? Uma coisa também que é muito bom você fazer, é você fazer uma prevenção dos fungos. Como é que faz a prevenção? Você vai estar usando aí um fungicida, que ele pode ser sistêmico, né? O sistêmico ainda é melhor, porque ele passa de 20 a 15 dias ali agindo na sua planta, diferente do fungicida de contato. O fungicida de contato, ele vai ficar ali agindo na sua planta, enquanto ele está ali nas folhas, né? Você vai aplicar ali na planta toda. A hora que sair, ele já perde, né? A eficácia dele. E já o fungicida sistêmico, ele age na planta ali, né? De dentro pra fora. Então vai ficar mais tempo na sua planta. Então se você conseguir um fungicida sistêmico, é bem melhor, tá gente? Então vocês vão numa casa agrícola, ou numa floricultura, que vocês vão estar encontrando. Usar produtos específicos para as plantas é sempre melhor. Eles sempre são mais eficazes, né? Então, quando você for fazer o uso desse fungicida, você vai usar na sua planta antes de aparecerem os botões, tá? Você viu que começou a aparecer os botões, que nem aqui, olha. Aí você vai dar uma pausa. Porque mesmo sendo fungicida, mas você ficar aplicando em cima aqui desses botões, o fungicida, ele é diluído em água. Então vai acabar dando o problema de acúmulo de água nos botões da sua planta, tá? Então, é sempre bom a gente estar ali com cuidado. Quando a sua planta estiver com botões, ela precisa sim de sol para desenvolver mais rápido, né? Quando o clima está assim meio que chuvoso, a flor fica até meio preguiçozinha para abrir. Quando está mais sol, elas ficam mais animadinhas, né? Abrem melhor. Então, quando você estiver com a planta assim, então sempre fica ali de olho para não deixar essa planta pegar muita umidade nos botões, tá gente? Então fica essa dica aí para vocês. O calciboro, você pode estar usando aí da marca que você encontrar, tá? Você pode estar usando também a farinha de osso, que ela também é boa, né? Para usar nas plantas. Também é bom para ajudar nessa questão aí de floração. A farinha de osso, eu uso sempre aquela medida que vem mesmo na embalagem, tá gente? É sempre bom, você comprou um produto, usa a indicação que vem do fabricante. Porque ali, eles já fizeram testes e tudo, né? Para estar deixando essa indicação para vocês. Então fica essa dica aí para vocês. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.